Hoje é dia de oportunidade no SBT Interior. A feira de empregabilidade está oferecendo mais de 500 vagas de emprego em Rio Preto. São diversas áreas. A dengue continua em estado preocupante na nossa região. Em Presidente Prudente, é dia de mutirão de combate à doença. A movimentação segue intensa em diversos bairros da cidade e os trabalhos permanecem durante todo o dia. Ainda sobre saúde, em Rio Preto tem a segunda etapa da campanha Sabadou Vacinou. São sete unidades de saúde abertas para vacinação de rotina e contra a Covid. E também tem aquela hora gostosa do nosso jornal. O quadro Partiu Cozinha. Hoje é dia de aprender um delicioso bolinho saudável. Mais uma receita prática para o fim de semana. O SBT Interior já está no ar. Muito boa tarde, gente. Sábado, 24 de fevereiro. Eu sou o Rafael Rodrigues e o SBT Interior já está no ar. Vem com a gente ficar muito bem informado. Hoje nós vamos começar essa edição com uma reportagem que serve de inspiração para você. É uma história de mulheres aí que tiveram um reencontro. E tudo isso faz parte de um programa municipal na região de Catanduva que ajudou e muito para que essas mulheres tivessem uma mudança significativa em suas vidas. Vamos acompanhar. Essa é a dona Damiana, mãe de nove filhos. Ela veio da Paraíba com destino a Palmares Paulista, região de Catanduva, no interior paulista. Ela, o marido e toda a família buscam por sustento trabalhando na cidade há mais de 15 anos. Aqui encontraram trabalho no corte de cana de açúcar. Essa luva aqui é uma das ferramentas, né? Eu usava aqui, ó. Tem das duas mãos, é que eu só peguei de uma. E essa aqui foi minha caneta por 15 anos. Apesar de ainda guardar como uma recordação os objetos que fizeram parte da vida como cortadora de cana durante 15 anos, a dona Damiana sabe que a costura foi uma oportunidade de recomeçar. Acho que foi uma vitória muito grande na vida. Porque faz como deu ditado. Eu acho que todo o trabalho, sendo honesto, é digno, né? Vocês veem, ó, chega assim, os pacotinhos assim, ó. Ó que tamanho tem peça aqui. Chega os pacotinhos. Aí depois você pega, abre aquele pacote, separa tudo, e monta uma peça e você vê assim, Nossa, foi eu que fiz essa peça. Além dela, muitas outras mulheres vieram para Palmares Paulista em busca de trabalho e sustento. E compartilham de histórias muito parecidas. 14 anos sofrido, não foi fácil. Não tinha banheiro, era muito ruim. Trabalhei grávida, do menino, né? Mas foi sofrido. Chuva, sol, muito pesado. Era pesado e muito pesado mesmo. A senhora chegou a trabalhar gestante? Cabei gestante até oito meses. Essas mulheres são um exemplo de que com oportunidade e dedicação é possível deixar para trás a vida sofrida na roça e abraçar um futuro melhor com a costura. Foi graças ao projeto Costurando o Futuro que elas alcançaram. Uma forma de deixar o sofrimento no passado. Eu amo o que eu faço. Voltaria lá para a roça? Não, mas nunca mais. Voltaria mais não. Eu passo assim, vejo as canas, achei que é arrepiar nos carreadores. Aquelas, gente, eu já fiz tudo isso. Nossa, para mim significa muita coisa. Tudo. Adoro. Adoro costurar. Me ajuda muito com o que eu ganho. Saber, foi eu que fiz. Ou foi alguma das minhas amigas. A oportunidade, que começou em 2005, tem impacto positivo na economia do município de aproximadamente 13 mil habitantes. Naquela época, a prefeita, devido a já estar percebendo que as usinas já não estavam tendo mais quase serviço para as mulheres, quis implantar esse projeto para poder dar serviço para as mulheres. Então, começou, veio os cursos do Senai, Seprae. A gente só não tem, não pega mais serviço porque não dá, não tem condições de prestar o serviço totalmente, mas a gente já enjeitou serviço, graças a Deus, né? Elas ganham por peças? Por peças. Se elas costurarem 100 peças, elas vão ganhar por aquelas 100 peças que elas fizeram. Com novo espaço e novos equipamentos, o trabalho dessas mulheres tem ultrapassado fronteiras e as peças produzidas por elas estão sendo comercializadas fora do Brasil. Motivo de orgulho para quem acompanhou o crescimento de cada uma desde o início. É muito gratificante, né? Com certeza, passado pela mão delas, pessoas simples, né? E saber que vai chegar lá fora do país uma peça costurada por elas, né? Então é muito gratificante, tanto para elas que fazem como para mim, que estou aqui ajudando elas. A gente sabe que isso aqui vem de uma folha de papel, a folha do papel passar por tecido e depois a gente saber que uma pessoa vai usar. E saber que tem sua mão ali. Então. É muito orgulho. Programa maravilhoso, né gente? Que trouxe muita dignidade para a vida dessas mulheres. E você? Está satisfeito com o seu trabalho? Muita gente com formação e até com um bom salário acaba mudando de área de atuação depois de um tempo. Um estudo realizado por uma plataforma de empregos online revelou que 60% dos trabalhadores do Brasil cogitaram a possibilidade de mudar de emprego no ano passado. Vamos acompanhar. Formada em fisioterapia, a Renata seguiu uma carreira estável. Mas foi na pandemia que a demissão serviu como um pontapé para uma mudança profissional. Eu peguei o dinheiro da minha rescisão de contrato, da demissão e investi ele todinho para trocar de profissão. Então eu paguei todo o curso à vista já e no terceiro mês eu já estava atuando dentro do que eu podia atuar e já estava recebendo um dinheiro para isso já. E antes de terminar eu decidi me qualificar e fui fazer pós-graduação e já estou nessa segunda. Um estudo feito por uma empresa de empregos online mostra que 60% dos brasileiros cogitaram a possibilidade de mudar de emprego em 2023. Os motivos que impulsionam essa mudança vão desde busca por satisfação pessoal até mesmo bem-estar no trabalho. Amo trabalhar com criança, mas eu também amo a natureza, gostaria de trabalhar no meio ambiente. A gente sempre procura querer ser melhor, evoluir. Esse especialista em carreiras alerta que na hora de mudar é fundamental pensar bem e planejar a transição com cautela. A primeira coisa que o profissional tem que pensar é se ele está capitalizado para isso. Porque muita gente, por exemplo, é gerente de logística. O profissional trabalhou a vida inteira como analista de logística, aí foi especialista de logística, coordenador de logística, chegou a gerente de logística. Ele tem uma remuneração já em um determinado patamar. Quando ele for migrar de área, ele não vai migrar para uma nova área sendo gerente da área. Ele vai começar de baixo. Será que ele está disposto e capitalizado para começar de baixo até você galgar novos desafios e chegar no patamar financeiro que você tinha? Para quem está empregado e decidir mudar de área, muitas vezes o novo caminho pode estar dentro da mesma empresa. E eu falo para todo mundo que toda demissão é presente, né? Porque amor, saúde e trabalho, está todo mundo suscetível a perder. E a gente precisa encarar isso de um outro jeito, né? Não chorar, se desesperar. São tudo acontecimentos para que a gente siga o ciclo e mude a nossa vida, né? Então, a demissão foi um presente, sim. Depois, eles contrataram todo mundo novamente. Mas aí, quando me ligaram da minha mesa, as minhas coisas lá, eu falei, ai, não vou poder voltar. Já estou em outra área. É, pessoal, é importante lembrar que nunca é tarde aí para tentar mudar de áreas, quem sabe conseguir uma boa remuneração. E falando nisso, falando em mudar de vida, foi realizado hoje em Rio Preto a segunda edição da Feira de Empregabilidade, uma iniciativa da Secretaria do Trabalho e Associação dos Comerciantes Centrais. Foram oferecidas mais de 500 oportunidades de trabalho. O seu José Rubens está desempregado desde 2017 e viu na Feira da Empregabilidade uma oportunidade de voltar ao mercado de trabalho formal. Vi na televisão sexta-feira, porque eu ia ter a entrevista aqui para o meu trabalho, falei, vou lá no sábado. Essa é a segunda edição da Feira da Empregabilidade. E o objetivo é que tenham mais duas até o final do ano. A próxima será na região norte. A intenção é de fazer quatro por ano, uma a cada três meses. A próxima vai ser na região norte, a data prevista, abril ou final de março, na região norte, a nossa próxima Feira da Empregabilidade. São mais de 600 vagas de trabalho para profissionais de diferentes áreas de atuação e níveis de formação. Aqui é feita uma pré-entrevista, o pessoal já faz a entrevista. Os que têm intenção de fazer a contratação, as empresas que querem fazer a contratação, direciona para a empresa para um teste. Então a gente fala, o direcionamento é aqui e vai a empresa e faz um teste em um segundo momento. Se não tiver o currículo, nós fazemos aqui também. A equipe da secretaria está ao lado, fazendo a impressão de currículo. E quem não tem, nós criamos o currículo aqui na hora e também já passamos pelo processo. Eu pego para trabalhar, não escolho trabalho não, não escolho serviço não. Ainda hoje você vai ver que tem um atleta da nossa região se preparando para disputar o Mundial de Karatê no Japão. O lutador está treinando forte para o principal desafio de sua carreira. O SBT Interior vai para a sua primeira pausa, mas daqui a pouco eu conto como é que fica o tempo aqui na nossa região. Meio dia e quarenta. Voltamos e a Polícia Civil de Itabapuã procura pelo possível autor de um feminicídio ontem na cidade. Uma mulher de 58 anos foi encontrada morta dentro de casa. O marido é o principal suspeito. Lia Sandra Riviera foi encontrada pelos filhos com sinais de perfurações pelo corpo. O motivo ainda não foi esclarecido, mas o suspeito estaria com dívidas e fugiu descontrolado. O caso está sendo investigado. E uma neta e os avós foram mantidos reféns dentro de um banheiro durante um assalto em um bairro rural de Rio Preto. O crime foi ontem à noite e segundo o registro feito pela polícia, Quando a neta chegou em casa, ela se deparou com um homem armado que anunciou o assalto. Ele rendeu a família e obrigou uma das vítimas a fazer um pix de mil reais. Depois, este homem fugiu levando aparelhos da casa e um carro que estava na garagem. Antes de sair, o bandido disse que o outro assaltante estaria do lado de fora dando cobertura e que ninguém deveria chamar a polícia. Depois de um tempo, as vítimas procuraram ajuda, mas até agora ninguém foi preso. E um motorista que estava sob efeito de álcool provocou um acidente fatal na rodovia dos Barrageiros, em Ilha Solteira. Isso aconteceu hoje pela manhã. Segundo as primeiras informações, o motorista de um utilitário que havia bebido atingiu uma motocicleta. O homem que pilotava a moto, infelizmente, morreu no local. O motorista que provocou o acidente foi levado para o hospital e deve responder pelo crime de embriaguez ao volante. Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados. Agora a gente mostra para vocês de casa tudo é que foi destaque aqui na nossa região em um minutinho. Em Anassatuba, uma mulher de 34 anos foi encontrada morta num terreno baldio no bairro São José. Ela vivia em situação de rua e foi assassinada a tiros. Um homem de 43 anos também foi baleado, mas se fingiu de morto para escapar. Eles foram encontrados por uma equipe da polícia. O homem foi socorrido e levado ao pronto-socorro. Em Rio Preto, o corpo de um idoso de 66 anos foi encontrado numa estação de tratamento de esgoto da cidade. Funcionários da SEMAI encontraram um homem morto dentro de uma caçamba de contenção. A polícia investiga para saber como o corpo foi parar no local. Ainda em Rio Preto, um arsenal de armas foi apreendido na casa de um suspeito de homicídio. A DEIC cumpriu o mandado de busca e apreensão numa casa do bairro Estoril. Doze armas e munições foram apreendidas. O homem possui registro de caçador, colecionador e atirador. Ele é suspeito de ter participado do assassinato de Gabriel Henrique Borges, de 24 anos, no mês passado. Agora a gente te conta como é que fica o tempo aqui na nossa região. O fim de semana promete ser ainda de muito calor, aliás, como foi durante toda essa semana. Calor com possibilidade de chuvas durante a tarde e o início da noite. Vamos rodar começando aqui por Arassatuba. O céu está claro, mas a gente vê algumas nuvens aí não muito carregadas. O que indica realmente o que está na previsão. Podemos ter pancadas de chuva aí no fim da tarde ou início da noite. Máxima de 32 graus em Arassatuba. Agora a gente vai para Presidente Prudente. Seguindo o tempo em Presidente Prudente. O tempo também claro, mas com nuvens não muito carregadas, assim como em Arassatuba. Máxima de 34 graus. Agora em São José do Rio Preto nós já vemos aí mais nuvens um pouquinho mais carregadas. Previsão de chuva aí antecipada. São José do Rio Preto, temperatura mais amena da região. 29 graus de máxima. Seguimos o nosso giro. Primeiro, Murutinga do Sul. 31 graus, também sol e nuvens. Pirapózinho, 30 graus de máxima, sol e nuvens. E em Magda, também 30 graus de máxima, com sol e nuvens. E você que gosta de saborear a melhor culinária de produtores locais de toda a região, não pode perder a nona etapa do Festival Sabor de São Paulo, que este ano está sendo realizada em Rio Preto. E a Larissa Cruz já vai aparecer aqui no nosso telão para trazer todas as novidades para a gente. Como é que está funcionando esse programa maravilhoso. É aí no Senac, né Larissa? Muito boa tarde. Oi Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, sim, aqui no Senac de São José do Rio Preto. E a gente deixou preparado aqui uma mesa para o pessoal ter um gostinho de tudo que está rolando por aqui. Tem alguns produtos que o pessoal vai encontrar vindo para cá. Mas para a gente contar certinho para o pessoal de casa, eu estou com o Murilo Michel. Ele é gerente do Senac aqui de Rio Preto. São 15 expositores das cidades aqui da nossa região, certo? Boa tarde para você. Boa tarde. É uma oportunidade única, né? Para os moradores de Rio Preto e região conhecer um pouco mais sobre a gastronomia local. Sobre a nossa gastronomia, que é a raiz. E a gente tem aqui diversos expositores com vários tipos de produtos sendo vendidos e comercializados para as pessoas poderem experimentar. E são 15 expositores, né? O pessoal que vira até aqui vai poder experimentar os produtos de 15 cidades da região. Tem esses, por exemplo, o Chimite, né? Que a gente conhece muito. Torreza de Catanduva. É isso? É isso, né? São, como você disse, a gente tem expositores de queijo, de frios. A gente também tem a parte de doces, sorvetes. E é bacana porque também a gente trabalha essa questão da regionalidade. As pessoas conhecem um pouco mais a nossa região. E de uma alimentação hoje que ela não precisa mais ser alimentação rápida. Que a gente possa conhecer os produtores locais e prestigiar esse grande evento. Todo mundo pode participar, né? A entrada é gratuita. A entrada é gratuita. É aqui na Jorge Tibiriçá 3518. E a gente vai estar funcionando até as 17 horas. É só chegar e participar. Além disso, tem atrações musicais, né? A gente já está escutando aqui o pessoal começou as atrações, música. Isso, é um espaço para trazer a família, né? A gente está com música ao vivo e além dessa possibilidade, dessa degustação, de conhecer esses produtos que vai ser muito bacana. Tá certo, Miro. Vamos mostrar algum desses produtos para o pessoal de casa, ó. Aqui tem, como eu disse, os famosos doces de chimite, docinho de leite. Eu estou passando bem, viu, Rafa? Hoje a pauta está boa. Tem também, ó, salgadinhos, torresmo. Esse pirulito de torresmo, Rafa, é muito famoso lá em Catanduva, viu, do quilômetro 7. Então, tem várias coisas. É uma variedade de produtos, tanto para comer aqui. Tem alguns, ó, como esse aqui para levar para casa. Então, tem bastante coisa agradando todos os gostos. É um evento para a família inteira, né? Pode aproveitar e vir, né? A gente já está com um número bacana de pessoas e a gente tem percebido que as famílias estão vindo e estão aproveitando o espaço. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Rafa, eu vou ficar por aqui porque eu vou passar bem, né? Eu vou aproveitar que montou essa mesa aqui para a gente mostrar para o pessoal de casa. Eu vou aproveitar e beliscar alguma coisinha aqui e a gente volta na segunda, né? Eu vou terminar meu dia aqui, a folga, comendo uma coisa boa e fica o convite para todo mundo vir participar. Exatamente. Tem que aproveitar mesmo, Larissa. Aproveitar aí, ó, essa mesa recheada que foi preparada para toda a equipe do SBT. Só que tem que dividir com o cinegrafista também, hein? Beleza? Muito obrigado, Larissa. E você aí da região de São José do Rio Preto. Vá lá aproveitar essa grande oportunidade no Senac de valorizar ainda mais o comércio e os produtores locais. A gente continua falando de comida boa, de sabores. Hoje é dia de conferir no Partiu Cozinha uma receita saudável de bolinho saudável, proteico e rico em fibras. Tá no ar o quadro Partiu Cozinha. Meu nome é Solange Pinheiro de Abreu, eu sou nutricionista e hoje no Partiu Cozinha eu trouxe uma receita do bolinho saudável. Rico em fibras, rico em proteína e uma ótima opção para um lanche da tarde. E pra fazer esse bolinho saudável a gente vai usar uma cenoura média ralada no ralo fino, 3 ovos inteiros, 200 gramas de peito de frango cozido, desfiado e já temperado, 1 xícara de farinha de aveia, 1 xícara de farelo de aveia, 1 cebola média picada, cheiro verde a gosto, 2 dentes de alho picados, 1 colher de chá de sal e pimenta do reino a gosto. No final de tudo a gente vai acrescentar cubinhos de mussarela. A gente começa misturando todos os ingredientes, a gente começa com a cenoura ralada, a gente coloca as 2 xícaras de farinha que são as fontes de fibras. E em seguida a gente já coloca os ovos e o frango que vão ser aí a parte da proteína desse bolinho saudável. Por cima os temperos, a cebola, o cheiro verde, o sal, o alho e a pimenta do reino. Aí a gente coloca uma luva e vamos amassar com as mãos até incorporar todos os ingredientes. Agora que a massa está bem homogenizada, a gente começa a fazer uns bolinhos com a mão, tá? A gente abre, bota o pedacinho de queijo aqui dentro, fecha, vai moldando aqui na mão, e vamos colocando numa assadeira pra levar ao forno. O bolinho então ele vai pra um forno pré-aquecido a 180 graus e fica durante 30 minutos. Aí esse aqui é o resultado final, tá? Ele fica aí firminho, fundinho mais douradinho, e aí a gente tem aquele puxa do queijo dentro, tá? Espero então que vocês tenham gostado aí da minha dica de bolinho saudável. Partiu, cozinha! Nossa, que receita deliciosa! Daqui a pouco a gente mostra pra vocês o resgate de um veado mateiro em Bracena e tem mutirão de combate à dengue em Presidente Prudente. Se você mora lá na cidade, fique atento, eu volto já! Quero falar com você que gosta de fazer suas compras com qualidade e pagando barato. Você já conhece as lojas dos supermercados Empório Rede Paz? São oito unidades atendendo toda a região, com lojas em Mirandópolis, Andradina, Valparaíso, Guaraçaí Castilho e também Pereira Barreto. Todas amplas e confortáveis, esperando você com muitos benefícios. O Empório Rede Paz conta com um clube de vantagens. No aplicativo, você tem um cashback nas compras. E não é só isso não, viu? Você ainda pode se cadastrar e fazer o seu cartão de crédito Rede Paz e ter até 45 dias pra pagar. É isso mesmo, são até 45 dias pra você pagar as suas compras. Gostou? Então siga o Empório Rede Paz nas redes sociais e não se esqueça de se cadastrar no Clube Rede Paz e aproveitar todos esses benefícios pra você. E um veado mateiro foi resgatado pela Polícia Ambiental em Dracena. O animal apareceu em uma loja da cidade. Ele estava com alguns ferimentos em uma das patas e na cabeça. Os policiais solicitaram o apoio de um médico veterinário que foi até o local e prestou os primeiros cuidados. O veado foi sedado e transportado para a Associação de Proteção dos Animais Silvestres de Assis. Depois de recuperado, ele vai ser devolvido com segurança para a natureza. Agora a gente segue o nosso jornal porque hoje tem mutirão contra a DEG em Prudente. O objetivo é conter o avanço da doença e a cidade já registrou uma morte suspeita este ano. Desde cedo, a movimentação foi grande nos bairros Vale do Sol, Parque Chiraíva e Jardim Itaipu. A ação é uma parceria da Prefeitura com várias entidades. Os moradores podem descartar os materiais que servem de criadouros para o mosquito. Além da coleta com caminhões, há caçambas disponíveis para quem mora nos bairros vizinhos. O trabalho segue até as quatro da tarde. Esse mutirão serve para quê? Para que o munícipe tenha próximo da sua casa algum local onde ele possa despejar ou depositar esses possíveis criadouros de dengue. Quando a gente fala de dengue, nós temos que lembrar que é sempre prevenção. Então, os casos estão baixos porque nós estamos prevenindo. Se a gente parar ou der uma folga, as coisas podem voltar a acontecer igual foi o ano passado. No ano passado, o Prudente registrou 32 mil casos de dengue e 24 mortes este ano. São apenas 15 casos e uma morte suspeita. A vítima é uma mulher de 72 anos. E hoje, sete unidades de saúde estão abertas para mais uma etapa da campanha Sabadou Vacinou. O objetivo é ampliar o acesso à vacinação. Começou às oito da manhã e vai até às uma da tarde. As unidades que estarão abertas são Estoril, Jaguaré João Paulo II, Parque Industrial, Santo Antônio, São Deucleciano, Solo Sagrado e Vetorazo. Nessas unidades, os moradores poderão receber as doses de rotina do Calendário Nacional de Vacinação e de Covid. Elas estão disponíveis para crianças de seis meses a menores de cinco anos e pessoas com fatores de risco ou comorbidades. Para se vacinar, é necessário a apresentação de um documento de identificação com foto e a carteira de vacinação. Falando em saúde de Arasatuba para o mundo, agora a gente vai conhecer um atleta aqui da nossa região que vai ser o único do interior paulista a representar o Brasil num campeonato mundial de karatê lá no Japão. Aos 34 anos de idade, o Leonardo carrega a conquista de ser o único atleta a representar o interior de São Paulo no campeonato mundial de karatê no Japão. Você precisa ter disciplina, saber a importância daquilo que você está fazendo e não só manter aquilo dentro do dojo, dentro do tatame. Você tem que levar aquilo também para a sua vida pessoal, saber o quanto é importante aquilo. Repetir, repetir e repetir. A persistência é um dos maiores ensinamentos desta arte marcial. O karatê estilo Kyokushin Oyama. São mais de 20 anos de prática, sempre sob o olhar atento do sensei. Em breve, Leonardo deve colocar o seu talento à prova no Mundial da Modalidade, disputado no Japão. O karatê Kyokushin, as regras dele, a gente fala que é de contato, né? Que a gente tem que lutar, bater até dar um nocaute no adversário, né? Diferente dos outros que você tem que marcar a pontuação só. Ele tem a divisão por idade e a minha categoria é a maior de todas, né? Ela pega desde os 15 anos até os 34. Só faixa marrom e preta. Para garantir vaga na competição inicialmente, o atleta participou dos campeonatos paulista, brasileiro e sul-americano. Ele conquistou a medalha de prata em Cochabamba, na Bolívia. A preparação é difícil e, apesar de já saber quem vão ser os oponentes, são poucas as informações sobre eles. Por isso, os treinos são seguidos à risca, já que o campeonato reúne os maiores atletas da modalidade. As lutas são eliminatórias, ou seja, quem perde fica fora da competição. Tem que treinar bastante coisa, além da parte técnica, tem condicionamento físico, parte de força, potência e tudo mais. E a gente vai aumentando o nível cada vez mais dessas partes também. Tem que ter muita repetição, muita persistência, tem que ter disciplina. E aí, cada treino é um treino diferente. Ah, hoje eu vou fazer aquele movimento específico. E aí eu treino fazer a parte, e aí quando eu vou fazer, desempenhar a luta ou catar, eu tenho que tentar executar aquele movimento que eu treinei. Antes de embarcar para o Japão, o desafio do Karateka tem sido arrecadar verbas para a viagem. A gente está procurando patrocínio, né? A gente precisa dessa ajuda. Até assim, já estamos cogitando fazer RIFO, alguma coisa do tipo, para levantar dinheiro. Mas se tivesse um patrocínio, seria ótimo, né? O Leonardo foi meu primeiro aluno faixa preta. De todos os alunos que eu já tive, ele foi o primeiro que se tornou faixa preta. E é uma felicidade muito grande. Ele está podendo fazer, poder participar. E além disso, pedir ajuda para mim. Vou lá participar, se me ajuda, opa, ajudo. Vamos lá, que o que puder ajudar, eu vou ajudar. É isso aí. Muita sorte para o Leonardo. Tchau, tchau, galera. O SBT Interior está ficando por aqui. Até mais. O SBT Interior está ficando por aqui. Legenda Adriana Zanotto